A primeira coisa que meu boss falou, no English, no job. Então, eu trabalho no lugar onde todo mundo só fala inglês. Eu usava máscara porque eu pensava, não falem comigo, ninguém falem comigo, por favor. Eu tinha medo de fazer entrevista, tinha medo de falar inglês. Eu cheguei a ponto de querer desistir. Então, eu precisei arregaçar as mangas e estudar. Descobrimos que as escolas de inglês aqui na Irlanda, as escolas físicas, né, que eles estão ensinando bastante teoria, 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 teoria. A galera tá fazendo exercício escrita, escrevendo, 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 e não conseguindo falar. As pessoas estavam entrando na escola com nível B2, ou per-intermediate, sem conseguir desenvolver uma conversa. Então, a gente precisava, basicamente, falar pra essa pessoa. Parabéns para seu certificado que você tem aí, da escola, não sei o quê. Mas você vai precisar fazer outro nível aqui em Blobland. Naquele momento, eu tinha duas escolhas. Ou eu ficaria ali, me conformaria, nada errado trabalhar, mas ou eu deixaria o que eu mais amo fazer, que é estar em sala de aula. Aí eu fiz a minha primeira entrevista pra trabalhar na Cicê, e passei. Aí, foi passando os meses fazendo o curso, que o meu marido falou, tô conversando com as pessoas, eu disse, é, eu acho que eu tô, né. Já saio, já vou pra pub, peço minha bebida, e me arrisco, tô me arriscando, de boa. Ficava, será que eu falo? Será que tá certo? Será que tá errado? Agora eu falo e falo errado. E se não entender, sinto muito, volto e falo de novo, e eles vão ter que ter memória. Agradeço muito a escola, porque realmente conseguiu me tirar da situação que eu estava, de trava na fala. Let's go, let's go. Hello, futuros bilíngues. Sejam muito bem-vindos à aula Método TAC 2.0 Revelado. A transformação do zero à fluência em inglês na Irlanda. Eu sou a Teacher Blah, professora de inglês, com oito anos de experiência, eu sou a co-fundadora do CT Blah Blah English. E hoje, junto com meu sócio, Rodrigo, vamos apresentar uma solução definativa para você, que está pronto para destravar o inglês na Irlanda e conquistar as oportunidades que você sempre sonhou. Como eu já falei, eu já ensinei mais de 600 brasileiros na Irlanda, e é muito normal se você está sentindo travado, incapaz de se expressar em inglês, se você está perdendo oportunidades incríveis por causa do idioma, porque são histórias que eu escuto todos os dias dos meus alunos brasileiros na Irlanda. está acontecendo, tá? Mas eu quero que você está imaginando você, uma pessoa confiante, se comunicando fluentemente em entrevistas de emprego, conversando com seus colegas de trabalho, fazendo amigos com os irlandeses, as pessoas dos outros países, e vivendo uma vida plena e independente na Irlanda. É possível, guys. Então, chega de se sentir inferior por causa do inglês. Chega. Chega de se contentar com empregos que não te desafiam ou não te realizam. Não é suficiente só pagar as contas, né? Felicidade conta também. Então, hoje você vai descobrir como o nosso curso de conversação, o renovado método TAC 2.0, que agora tem 20% mais conversação, pode te impulsionar para o sucesso na Irlanda. Nos próximos minutos, vamos te guiar por cada etapa do método TAC 2.0, e eu vou estar revelando todos os segredos para você dominar a conversação em inglês e alcançar não só a fluência, mas a confiança que você sempre desejou. Para me ajudar a explicar esta oportunidade, vou convidar meu sócio, cofundador do CT Rodrigo. Ele é responsável pela parte administrativa e comercial, e vai me ajudar a apresentar essa oferta para você. Então, guys, say hello to Rodrigo. Hi, Rodrigo. Hello, 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 guys. Então, uma satisfação enorme estar aqui. Estou muito empolgado para compartilhar com vocês essa oportunidade incrível que preparamos e com uma condição muito especial para a primeira turma do renovado método TAC 2.0, essa grande novidade, que agora conta com 20% a mais de conversação, como a Bló já falou. Pessoal, agradecemos muito sua atenção. A gente sabe que seu tempo é muito valioso, e por isso a gente promete não desperdiçar, tá bom? Então, fique com a gente até o final, pois essa aula vai valer a pena, e a gente preparou um desconto incrível para os primeiros inscritos, tá bom? Sim, então, Rodrigo, a verdade é quando você é brasileiro, morando no Brasil, falar inglês realmente é um diferencial. Mas na Irlanda é o básico para sobrevivência geral e independência, não é? É, então, eu e a Bló entendemos perfeitamente grande parte das suas dificuldades, pois nós dois somos, ou pelo menos já fomos imigrantes, né? A Bló é imigrante agora, morando no Brasil, e eu já morei na Irlanda por dois anos, entre outros países. E já passei por muito perrengue por lá, né? Fui com zero de inglês para a Irlanda, quer dizer, eu até tinha feito um cursinho no Brasil antes de ir, mas confesso que não ajudou muito, pois quando cheguei na ilha, eu não entendi absolutamente nada. Eu acredito que muitos de vocês aconteceu isso, a gente sabe pela história dos nossos alunos, né? Eu estudei antes, mas cheguei lá, eu vi que o que eu tinha aprendido não, basicamente, não valeu de nada, né? Então, eu não entendi nada, muito menos consegui desenvolver uma conversa, e tive que trabalhar em empregos que apareceram, né? E não em empregos que eu almejava, né? Eu comecei como Rick Schall, depois eu fui para Kit Importer, e por último eu trabalhei como Cleaner. Então, alguém aqui se identifica com a história do Rodrigo? Nos conta aqui nos comentários, compartilhe um pouco da sua história, porque sua história pode estar ajudando um colega, um amigo, outro brasileiro que está na Irlanda também. Então, a verdade é que o inglês é um dos idiomas oficiais da Irlanda, né? Temos inglês e irlandês, mas é com certeza a língua mais falado, né? E você nunca terá acesso às melhores oportunidades na Irlanda sem o inglês, realmente é impossível. Temos alunos que estão há 5, 10, 15 anos morando na Irlanda, que chegaram a ponto de dizer, chega, eu não aguento mais, pois estão cansados de se sentir perdidos, sozinhos, sem independência, sem autonomia no exterior. Isso é muito, muito, muito importante. Escuta, gente, escuta isso. Eu posso dizer com autoridade, pela experiência desses alunos que me comentam, Ó, assim, ó, escuta isso. Professora, a cada ano que passou, ficou mais difícil de assumir esse compromisso de parar e aprender inglês. A verdade é que cada vez mais você vai achar esse jeitinho, né? De evitar o inglês. Mas é inevitável se você mora na Irlanda. Então, cada desculpa, cada jeitinho que você encontra está simplesmente atrapalhando seu progresso. Aprender inglês dá trabalho e é difícil, tá? Eu e a Bó não vão vir aqui e te dar uma fórmula mágica, isso não existe. Mas morar na Irlanda ou no exterior, até mesmo no Brasil, sem saber falar inglês, é ainda mais trabalhoso e difícil. Hoje em dia, pessoal, se você não fala inglês, você é um analfabeto universal. Você não consegue se comunicar com os principais países, pra começar, né? E se você mora na Irlanda, você não consegue se comunicar nem no seu país. Então, assim, resumindo, não tem caminho fácil. Escolha a sua dificuldade. Sim. E hoje você vai descobrir como o MetroTAC 2.0 fará muito mais do que simplesmente ensinar inglês. Ele vai equipar você com a confiança necessária para se comunicar em qualquer situação, abrindo, assim, as portas para o sucesso na Irlanda. Uma vida mais próspera e, principalmente, né, uma realização pessoal que não tem preço que pague. É, eu trabalho com muitos alunos, né, e eu vejo, assim, que muitos me relatam que... que a gente sempre pergunta, né, qual é o seu objetivo com o inglês? É pra um trabalho melhor? É pra conseguir fazer as coisas básicas do dia a dia? E eu vejo que muitos falam que, assim, que é pra realização pessoal. Que, tipo, que eles não aguentam mais sentir nesse... Que nem a Bó falou antes, com esse... Como se fosse um perplexo de inferioridade, né, que não conseguem fazer suas próprias coisas, porque, querendo ou não, tu acaba que tu se torna um bebê novamente. Se tu não consegue usar o idioma pra se comunicar, é como se fosse um recém-nascido que tá sem a fala ali e só com gesto, né? Então, eu vejo, assim, a transformação nos nossos alunos quando eles conseguem falar, né, e, acima de tudo, essa realização pessoal se sentir bem consigo mesmo, né? Então, esse ponto é muito importante, né? Você precisa se sentir bem consigo mesmo pra triunfar e prosperar. Sim, é muito engraçado, Rodrigo. Sempre conheço um brasileiro novo, uma brasileira, mesmo aqui no Brasil, tanto na Irlanda, quanto nas aulas também, eu sempre estou recebendo pedidos de desculpa. Desculpa pelo meu inglês, meu Deus! Você não precisa pedir desculpas pra sua professora, nem pra mim, nem pra nenhum nativo da língua inglesa. Você precisa ir e aprender aquela língua. Não tem pedir desculpas, né? Pedir desculpas não faz nada pra você. Só faz você sentir, bah, que eu tô atrás. Eu tô atrás. Vai fazer sua parte e faz aquela conversação. Chega de se sentir frustrado com métodos que só te encham de gramática, né? Que não te preparam para o dia-o-dia na Irlanda. O método TAC 2.0 vai te levar do zero à fluência com foco total na conversação. Então, você que é um futuro bilingue, ou talvez você é já um bilingue, imagina você finalmente conseguindo desbloquear a fala, né? Perder o medo de errar e se comunicar com naturalidade em qualquer situação. Como pedir um café, fazer suas compras, ir ao médico, ou participar de uma entrevista de emprego. Né? Vamos turbinar seu vocabulário. Então, você vai aprender as palavras e expressões que você realmente precisa para o dia-o-dia na Irlanda, sem se perder em termos que você nunca vai usar. tá? Então, no caso, nenhum gringo vai pedir para você conjugar o verbo to be, tá bom? Você vai dominar a pronúncia. A pronúncia é uma coisa muito difícil, porque a língua inglesa e a língua portuguesa é muito diferente, muito longe quando a gente olha em termos de pronúncia. Então, você vai conseguir se fazer entender com clareza, sem sotaque muito carregado, né? Que pode atrapalhar a outra pessoa na hora de entender você. para que os irlandeses te entendem de primeira, né? Que eu sei, né? Que como eu sou imigrante no Brasil, muitas vezes eu vou usar uma pronúncia errada e daí eu vou escutar, não, nem escutar, mas olha aquela, sabe? Aquele rosto de quê? E isso não desanima, né? Desanima total. Então, isso é uma coisa, né? Que só o treino de pronúncia pode dar a gente essa confiança de falar e, né? Conversar com bastante clareza. Então, é importante para você morando na Irlanda não só conseguir falar, mas entender tudo, tá? Então, compreender conversas, filmes, séries, músicas, sem precisar ficar traduzindo palavra por palavra. Eu acho que o mais difícil de tudo isso é entender os irlandeses, né? E o melhor, você vai aprender tudo isso de forma prática, dinâmica, divertida, com aulas online, atividades interativas e uma comunidade de brasileiros que te apoiam em cada passo da sua jornada. Então, chegue de se sentir sozinho nessa, tá bom? E eu gostaria de saber quem aqui tem trauma do verbo to be. Envia nos comentários quem aqui tem trauma do verbo to be. Pessoal, o que nós vamos apresentar hoje é uma virada de chave na sua vida, tanto pessoal quanto profissional. Porque, assim, com eu e a Bló, você tem o melhor dos dois mundos. Eu, como brasileiro, que foi pra Irlanda sem saber falar inglês, eu sei exatamente as dificuldades que você enfrenta, porque eu já passei por elas, né? E a Bló sabe como te guiar passo a passo para superar essas dificuldades, porque ela já ajudou centenas de brasileiros a fazerem o mesmo. Nós dois sabemos como é ser imigrante. Nós dois conhecemos as duas culturas, Irlandês e Brasileira. E nós dois criamos e temos esse caminho das pedras comprovado já para você superar esses obstáculos e desbloquear a fala em inglês de uma vez por todas. Então, Gai, se você está assistindo essa aula, isso significa que você já deu o primeiro passo para uma transformação na sua vida. Agora, eu quero que você pare de falar para o seu inconsciente que você não consegue, que você não merece, que o inglês não é para você. Ou qualquer outra desculpa que você dá a si mesmo, porque se você aprendeu a falar português, você consegue aprender a falar inglês. saiba que, assim como os mais dos 600 alunos que já foram impactados pelo nosso método, você também é capaz de alcançar uma vida plena no exterior. E hoje, vamos mostrar como. Vamos apresentar uma solução completa que vai ensinar inglês de verdade e, além disso, proporcionar confiança para que você possa utilizar na vida real o que aprende em sala de aula, independente do seu nível de inglês. mesmo que esteja começando do zero absoluto. Então, Rodrigo, vamos lá? Bora! E se vocês estão prestando atenção, se vocês estão ansiosas para ouvir, manda uma joinha aqui nos comentários. Quero ver e saber quem está prestando atenção. Bom, vamos começar contando um pouquinho da história, né? Em 2020, o mundo virou de cabeça para baixo com a pandemia. E eu, que trabalhava na indústria de turismo, fiquei sem emprego. De qualquer maneira, nessa época, já fazia algum tempo que a blog vinha criticando o jeitão antigo de ensinar inglês e os métodos tradicionais. E a gente sempre sonhava em ter nosso próprio espaço de ensino. Então, juntou o útil ao agradável, ali foi o momento perfeito de a gente começar. Eu já era professora online muito antes da pandemia e com essa minha bagagem criei um método especialmente criado para o ambiente online. É o método The Art of Conversation que em bom português é a arte da conversação. É pensado para você aprender inglês do dia a dia de forma eficaz e ganhar aquela confiança para botar em prática tudo que você aprende na sala de aula. É radicalmente diferente do tradicional. Esse método é 100% focado na comunicação e prática ao invés de teoria e gramática. Esse método vem ajudando centenas de brasileiros que moram na Irlanda a falar inglês de verdade. Vamos explicar em detalhes agora nos próximos slides como funciona. Vamos lá. Então, hoje, contamos com uma equipe formada de professores e staff. Temos curso de conversação em inglês para todos os níveis. Uma plataforma moderna de aprendizado para os nossos alunos. Produzimos todo o nosso material didático, aplicamos nosso próprio método de ensino e já ajudamos mais 600 brasileiros a alcançarem a fluência e realizar seus sonhos de vida na Irlanda. E tudo só é possível pois temos uma missão muito clara que é de realizar o que a gente chama de sonho brasileiro. O sonho brasileiro, ou seja, liberar o potencial máximo dessa nação que mora no exterior ou que vai morar no exterior através do inglês. E para provar que o método TAC 2.0 realmente funciona, eu quero que você conheça a história da Poliane. ela trabalha com pessoas de vários países e mesmo depois de oito meses de Irlanda ela não tinha ideia do que eles estavam falando. Ela estava se sentindo totalmente perdida. Além de que se sentia muito frustrada pois precisava da ajuda dos outros para fazer as coisas básicas do dia a dia. Eu do início do curso eu estava completamente perdida, né, já tinha oito meses que eu estava aqui na Irlanda não conseguia me comunicar, não conseguia entender nada que as pessoas falavam comigo e isso me dava um certo desespero, né, porque eu não falava nada, completamente nada mesmo. Até que eu tive a recomendação de uma amiga que já fazia o curso com vocês, a partir daí eu comecei a estudar todos os dias de segunda a quinta-feira mesmo quando eu não tenho aula com vocês eu estudo também e eu acredito assim que eu já melhorei bastante graças a vocês inclusive, graças aos professores, aos feedbacks que eu recebo e tento melhorar cada vez mais. E as pessoas também notaram a diferença porque meu patrão mesmo ele é da Inglaterra e eu trabalho com holandês, com polonês e com Irish então é vários sotaques diferentes para falar o inglês, né, e não consigo entender tudo, óbvio que não, né, mas muita coisa eu já consigo entender e acabo conseguindo me comunicar também quando eu preciso em algum lugar eu não preciso mais depender de ninguém que era uma coisa que me frustrava muito era depender de outras pessoas para fazer as coisas que eu precisava, sabe? E a partir do momento que eu comecei a me arriscar eu consegui resolver minhas próprias coisas e para mim isso foi uma grande conquista eu consegui ir em um lugar conseguir resolver um problema que eu estava tendo conseguir ajudar pessoas também ao meu redor que não falam e isso para mim foi muito gratificante muito gratificante mesmo. Quando eu estou sozinha só eu e a pessoa que fala inglês eu me sinto muito mais à vontade é muito bom, sabe? Tipo, você conseguir realizar isso uma coisa que eu não conseguia fazer há cinco meses atrás e hoje em dia se não tem ninguém assim por perto e eu tenho que desenrolar eu consigo mesmo que eu não conheça aquela palavra eu peço para tentar me explicar de uma outra forma e eu consigo entender, sabe? E isso tem sido muito gratificante mesmo para mim Muito obrigada a vocês. A Poliane é apenas uma das centenas de brasileiros que transformaram suas vidas com o método TAC 2.0 Lembro do Kleber que trabalhava com o delivery e sonhava conquistar um emprego fixo num escritório onde ele poderia usar o inglês mas se sentia travado nas entrevistas por causa do medo de errar quem mais aqui tem esse medo medo de errar na hora de falar depois do curso ele não só conquistou a confiança para se comunicar como também conseguiu o emprego dos sonhos em uma empresa multinacional quando eu comecei o curso eu trabalhava de entregador de comida aqui e eu tinha medo de fazer entrevista tinha medo de falar inglês comecei o curso com ela tem uns 6 meses 5 meses e a teacher sempre falava para mim você fala bem inglês você fala e eu nunca tinha feito uma entrevista aqui na Irlanda porque tinha medo de falar inglês aí eu fiz a minha primeira entrevista para trabalhar na Accenture e passei e a Priscila ela era dona de casa na Irlanda e se sentia completamente dependente do marido para tudo hoje ela fala inglês com segurança participa ativamente da vida escolar dos filhos e até conquistou um emprego num escritório na área que ela sonhava na escola da minha filha na creche e teve uma reunião e era uma reunião individual só com os pais mas era o pai ou a mãe aí meu marido estava trabalhando e eu fui e aí eu falei para ele que foi a primeira vez que eu fui sem medo de conversar porque se fosse em outro tempo eu ia falar para o marido dá um jeito aí no seu trabalho e vai você porque eu não vou tipo eu não vou conseguir falar então vai você aí eu falei não eu vou eu vou e que era só eu e a professora né e assim eu fiquei uma hora conversando com a professora e assim eu saí de lá dando pulos de alegria né porque assim foi a primeira vez que eu fui sem medo para falar e que eu me senti segura assim para falar eu falei não eu vou e se ache o que Deus quiser vou tentar ver o que vai dar né se no último caso não der certo a gente apela mas assim vai dar certo e aí eu fui assim claro eu não falei tudo exatamente corretamente como eu gostaria talvez mais conseguir me fazer entender e conseguir entendê-la também essas histórias me emocionam né e me mostram que o MetroTAC 2.0 realmente funciona são pessoas normais como você que decidiram dar os primeiros passos e hoje colhem os frutos de uma vida mais livre independente e cheia de oportunidades na Irlanda eles também tinham seus medos também tinham seus inseguranças mas resolveram tentar resolveram dar o primeiro passo o mesmo que você está fazendo agora bom agora já apresentamos a nós e ao nosso CT vamos para a solução como eu não quero desperdiçar o tempo de ninguém aqui né eu vou começar explicando para que tipo de aluno nossos cursos não são recomendados tá este curso não é para vocês se você busca apenas inglês acadêmico e este curso não é para vocês se você espera resultados mágicos sem esforço e dedicação tá bom agora este curso é recomendado se você está de mudança ou já mora na Irlanda e deseja poder entender e ser entendido em inglês está começando do absoluto zero ou já domina o básico mas sofre com medo e insegurança de falar ou precisa se adaptar ao inglês falado na Irlanda nos próximos slides vamos entrar em detalhes dos níveis que temos no curso não importa se você está começando do zero absoluto ou se você já tem uma base em inglês o MetroTAC 2.0 tem um nível ideal para você bom preste muita atenção agora para entender como é que funciona essa divisão do curso o curso é dividido em duas partes do zero à conversação primeira parte e do intermediário ao extraordinário à segunda parte cada parte conta com três módulos de seis meses o que é uma das grandes novidades do Renovado MétodoTAC 2.0 incluímos oito aulas a mais em cada módulo de pura conversação com essas aulas extras você vai ter muito mais tempo para praticar sua fala perder o medo de errar e se comunicar com naturalidade em qualquer situação então guys na primeira parte do curso pode me contar aqui nos comentários se você se encaixa nessa parte na primeira parte do curso do zero à conversação ensinamos que você precisa para se virar na conversação isso é você e me manda uma joinha aqui nos comentários se você precisa aprender se virar na conversação então você vai aprender a se apresentar formar frases pedir informações fazer compras marcar consultas médicas e muitas mais a meta é te equipar com uma comunicação efetiva para enfim você conquistar sua independência na Irlanda então você está conseguindo se virar sozinho na Irlanda e na segunda parte talvez você encaixe nessa parte na segunda parte do intermediário ao extraordinário você já sabe conversar e formar frases contar histórias no presente passado e futuro por isso nessa parte você vai dominar tempos verbais estruturas gramaticais mais complexas e vocabulário avançado para ter conversas mais profundas e expressar com mais fluidez mais naturalidade ao se inscrever realizamos uma triagem para determinar seu nível atual e assim assegurar que você se encaixe no nível adequado então só reforçando se você não está começando do zero você vai diretamente para o nível que você está no momento então o curso é 100% voltado para conversação então chega de métodos tradicionais que te enchem de gramática isso não significa que não vamos ensinar gramática para vocês gramática é importante mas nosso foco é a conversa então no método TAC 2.0 você pratica a conversação desde o primeiro dia mesmo se você está começando do zero absoluto então pessoal nossas aulas são práticas e dinâmicas então prepare-se para aulas online interativas com atividades que vão te desafiar que vão te motivar a aprender o inglês que você realmente precisa para o dia a dia na Irlanda de forma natural e intuitiva o ambiente é seguro e leve sem julgamento sabemos que o medo de errar eu já pedi nos comentários antes quem tem medo de errar o medo de errar é um dos maiores obstáculos para quem quer aprender inglês o medo de errar é pior do que aprender inglês por isso criamos um ambiente acolhedor e sem julgamentos onde você se sente à vontade para praticar errar e evoluir no seu ritmo nossos professores são pacientes experientes e estão aqui para te ajudar em cada passo da sua jornada você nunca estará sozinho nesse caminho a gente conta com a regra regra de tempo de aula 70 e 30 uma parte importante do treinamento dos professores aqui em Blá Blá English é essa regra 70 e 30 basicamente o objetivo é que os alunos estejam falando 70% do tempo enquanto o professor orienta os alunos em suas frases conversas vai corrigindo mas ocupando apenas 30% do tempo de fala então não sei se você já foi para uma sala de inglês uma aula de inglês onde você sentou e precisava escutar só o professor falando você não vai aprender a falar inglês ouvindo você precisa estar falando o papel do professor aqui em Blá Blá English é guiar os alunos fornecer feedback corrigir possíveis erros garantindo que os alunos estejam progredindo da maneira adequada dessa forma a aula se torna mais dinâmica e engajadora com alunos participantes e ativos na construção do seu próprio aprendizado com a regra 70 e 30 você tem muito mais tempo para praticar a fala perder o medo de errar e ganhar a confiança na comunicação então são aulas que se adaptam à sua rotina agora vamos mostrar como a gente projeta o curso para cumprir esse objetivo é um aprendizado 100% online a Blá já trabalha com isso muito antes da pandemia então ela está acostumada o método todo foi criado para esse ambiente ambiente online funcional interativo são duas aulas ao vivo de conversação em grupo por semana não são três não são quatro não são cinco não são uma são duas porque duas é a frequência que a gente percebeu ao longo dos anos que é uma frequência que o aluno consegue manter consistência no longo prazo e a gente consegue entregar um resultado efetivo porque se for mais a gente sabe que com vários compromissos várias coisas para fazer além do inglês a gente vai começar a perder aluno nessa jornada então a gente sabe que duas aulas é a frequência ideal Total Rodrigo muitos alunos começam essa jornada falando teacher quero fazer cinco aulas na semana isso simplesmente não é sustentável para uma pessoa que tem emprego que tem filhos que tem família que tem vida social cinco vezes na semana é uma ideia bonita mas não é sustentável para a maioria das pessoas então a gente conta com professores estrangeiros e brasileiros proficiente em inglês devidamente treinados e preparados para o método SAC então eu sou treinando todos os professores e aqui onde você treina a sua fala os teachers estrangeiros vão desafiar você no caso os professores que não falam português estão lá para botar você na pressão total que você independente da situação você precisa se virar em inglês mas também a gente conta com professores brasileiros ou professores que falam português porque eles já passaram por tudo que você está passando hoje eles entendem seus desafios eles entendem as diferenças entre inglês e português mas independente da nacionalidade todos estão devidamente preparados para aplicar o método SAC e com turmas de no máximo sete alunos você tem a garantia de que terá tempo de fala suficiente para praticar e receber feedback individualizado então resultados que inspiram o que os nossos alunos têm a dizer sobre os nossos teachers então assim o feedback é uma parte muito importante do nosso método constantemente estamos pedindo feedbacks dos nossos alunos em relação ao curso plataforma e professores atendimento ao WhatsApp tudo frequentemente recebemos vários feedbacks como esses aqui são só alguns mas recebemos diariamente feedbacks tanto por WhatsApp nos grupos quanto feedback oficial que a gente manda o formulário para o pessoal responder então reforçando o nosso compromisso com o curso que se adapte a sua rotina além dos dois encontros semanais por semana você também vai ter a sua jornada de aprendizado na palma da sua mão isso quer dizer o que? que a nossa moderna plataforma de ensino exclusiva dos nossos alunos ela vai te dar acesso a todo o material do curso incluindo as aulas gravadas com a Teacher Bló acompanhadas de exercícios interativos sistema de repetição espaçada e muito mais então na plataforma você vai poder assistir as aulas da Bló quantas vezes precisar no seu ritmo e tempo e o que é melhor que ela é super versátil e não é chato é divertido é envolvente você vai evoluir sem perceber que você está estudando e todo o conteúdo da plataforma foi criado e projetado exclusivamente pela gente pela Teacher Bló e equipe então é tudo criado pela gente pensando sempre no brasileiro que está na Irlanda e o que as necessidades que ele precisa então agora vamos rodar um videozinho demo da plataforma que vai mostrar como ela funciona por dentro para ficar mais visual para você entender melhor do que a gente está falando hello and welcome to our class talking on the phone so are you scared when you hear bing bing hello hello can I speak to Jefferson please can I speak to Jefferson please it's Mike here it's Mike here can you repeat that fact to me this one is very good because if it's something very important imagine you're calling the hospital you're calling the phone company you're calling the electricity company I didn't catch that can you say it again did you get that did you get that so let's listen to some phone calls what do you think Noeda você terá a oportunidade de visualizar e revisar o conteúdo do curso quantas vezes precisar no horário que for conveniente para você de qualquer lugar que esteja e lembrando que isso não é um adicional faz parte do curso você vai chegar em todas as suas aulas de conversação preparado porque você já treinou tudo que você precisava treinar antes usando a plataforma Então recapitulando como é que funciona a plataforma Edap aulas gravadas com o teacher blog para todos os seis modos do curso divertido e envolvente evolui em inglês sem perceber que está estudando eficiência no estudo sistema de repetição espaçada nunca mais esqueça o conteúdo aprendido conteúdo exclusivo e personalizado criado e projetado tudo pela gente versátil e prático você baixa o aplicativo e tenha sempre com você no seu bolso ou pode acessar pelo seu computador através do navegador Outro ponto importante do nosso curso é a comunidade no método TAC 2.0 você não está sozinho faça parte da nossa comunidade online onde você pode interagir com outros alunos trocar experiências tirar dúvidas e se motivar além de a possibilidade de juntar fora da sala de aula com esses alunos para treinar seu inglês então você entrará num grupo de WhatsApp com os colegas de turma um ajuda o outro então além dos eventos e mentorias comigo e outros professores onde você pode praticar a conversação tirar dúvidas e se conectar com a comunidade suporte contínuo nossa equipe estará sempre de plantão para te ajudar em qualquer dúvida ou dificuldade que você tenha durante o curso certificado de graduação para cada módulo do curso então não encontramos nenhuma descrição de nível padrão que se encaixasse em nossa metodologia de ensino onde foco é a conversação por esse motivo criamos o nosso próprio sistema provavelmente o sistema é diferente do que você está acostumado ao invés de classificar por níveis como iniciante intermediário e avançado a gente classifica por faixas assim como esportes de artes marciais como karate judô jiu-jitsu etc e as faixas representam o seu progresso na comunicação em inglês então até gostaria de saber alguém aqui que está assistindo essa aula faz arte marcial deixa aqui nos comentários a cada módulo concluído você vai avançar para a próxima faixa até chegar a faixa preta que é o nível máximo de fluência e confiança no inglês resumo tá método focado no desenvolvimento da fala em inglês curso 100% online projetado para se encaixar na sua rotina estilo de vida aulas ao vivo duas vezes por semana com professores estrangeiros brasileiros em turmas reduzidas aulas gravadas exclusivamente por mim para todos os módulos do curso plataforma de ensino moderna com recursos de gamificação e exercícios de memorização muito importante e você vai ganhar certificado de graduação para cada módulo do curso você tem acesso a uma comunidade engajada e você tem suporte ao aluno continuo vamos esclarecer algumas das principais dúvidas que a gente recebe a primeira delas eu vou ter aula com a teacher blog sim você terá acesso a todos os módulos do curso com aulas gravadas pela teacher blog onde ela compartilha todo o seu conhecimento e experiência de mais de oito anos ensinando inglês além disso você terá contato direto com ela nos eventos online exclusivos para alunos então pessoal não é possível para mim aparecer em todas as aulas de conversação temos muitos alunos e muitas turmas acontecendo ao mesmo tempo mas eu estou sempre aparecendo para verificar a metodologia dos professores para verificar o progresso dos alunos e também estou sempre planejando preparando e dando aulas a mais para toda a escola então temos a pergunta é necessário completar todos os módulos para alcançar a fluência então não necessariamente o método TAC 2.0 é focado em te levar a fluência o mais rápido possível mas muitos alunos já se sentem confiantes para se comunicar em inglês antes mesmo de concluir todos os módulos geralmente entre os módulos 4 e 5 correspondentes aos níveis Purple e Brown Belt essas pessoas que a gente já considera fluente só eles estão aprimorando o inglês que eles já têm então nossa equipe acompanha seu progresso individualmente e te ajuda a alcançar seus objetivos no seu ritmo quais são os horários das aulas ao vivo então temos turmas com diferentes horários para se adaptar à sua rotina as aulas ao vivo acontecem duas vezes por semana como já foi citado via zoom e geralmente as turmas fecham entre os horários das 6 e 22 horas da Irlanda 18 horas e 22 horas da Irlanda e no Brasil é entre os horários de 14 e 18 horas agora que é o horário de verão na Irlanda depois o relógio muda e aí essa diferença fica com uma hora menos ficando de 15 às 19 horas do Brasil mas da Irlanda entre 18 e 22 horas horário local da Irlanda após a inscrição você poderá escolher o horário que melhor se encaixa na sua agenda caso não haja turmas disponíveis no horário desejado a nossa equipe vai estar em contato com você e precisando faramos a devolução de 100% do valor pago quando começam as aulas então você terá acesso imediato à plataforma e a todos os materiais do curso assim que sua inscrição for confirmada as aulas ao vivo da próxima turma começam no dia 14 e 15 de agosto por isso é preciso correr para garantir sua vaga como é realizado o nivelamento dos alunos após a inscrição você será direcionado para uma triagem de nível via áudio no WhatsApp em seguida você participará de um teste de nivelamento em grupo conduzido por professores nas duas primeiras aulas de cada módulo e o curso possui avaliações sim temos o método TAC 2.0 inclui avaliações para acompanhar seu progresso e te ajudar a alcançar seus objetivos isso é muito importante que você está monitorando seu progresso além do teste de nivelamento no início de cada módulo você terá duas avaliações de progresso para identificar seus pontos fortes e áreas que você precisa dar mais atenção e também ao final do módulo você faz uma avaliação final para saber se você está apto para o próximo nível também muito importante nosso objetivo é te guiar em cada passo da sua jornada e garantir que você esteja evoluindo constantemente há custos adicionais para materiais de estudo ou há alguma taxa de matrícula? não o valor que a gente vai apresentar daqui a pouquinho já inclui todos os materiais acesso à plataforma aulas ao vivo suporte certificado enfim tudo que a gente está falando aqui vai incluir nos valores que a gente já vai mostrar sem taxas escondidas ou surpresas desagradáveis você investe em um curso completo e sem preocupações então eu já fiz vários cursos de inglês e não consegui aprender o que garante que o método TAC 2.0 vai ser diferente então o método TAC 2.0 é diferente de tudo que você já viu nosso foco é conversação na prática e na aplicação do inglês do dia a dia você aprende falando perdendo o medo de errar e ganhando confiança para se comunicar em qualquer situação além disso nosso sistema de repetição espaçada garante que você memorize o conteúdo de forma definitiva e se você ainda tiver dúvidas nossa equipe está pronta para te dar todo o suporte que você precisa eu sou tímido e tenho vergonha de falar inglês como o curso pode me ajudar a superar esse medo bom então a gente sabe que a timidez é um dos grandes obstáculos para muitos brasileiros que querem aprender inglês por isso a gente leva esse assunto muito a sério por isso que a gente criou esse ambiente online acolhedor e sem julgamentos onde você sente a vontade para praticar sem medo e evoluir no seu ritmo nossas turmas são reduzidas com no máximo sete alunos para que você tenha tempo de fala suficiente e receba esse feedback individualizado e nossos professores são pacientes experientes e estão aqui foram treinados para te ajudar a superar esses medos e alcançar a sua fluência bom sem mais delongas vamos entrar para a parte que interessa vamos falar sobre a proposta sobre os valores sobre os nossos planos primeiro vamos começar citando a lista de bônus então se você está entrando para essa turma para a primeira turma do método TAC 2.0 você vai estar ganhando a mentoria em grupo mensal com teacher blog e teachers convidados então são mentorias online exclusivas com teacher blog outros professores ou às vezes algumas figuras relevantes para o brasileiro que está na Irlanda ou está indo morar na Irlanda no exterior onde você vai poder tirar suas dúvidas vai receber dicas personalizadas e se conectar com outros alunos então é uma maneira de dar uma quebrada na rotina de aulas e também acelerar turbinar a sua fluência em inglês além disso avaliações de nível como a gente já falou que inclui no curso avaliações de nível ao longo e ao final do módulo e o bônus é um feedback personalizado então você vai receber um pdfzinho bonitinho com seus pontos pontos fortes e os pontos que você precisa melhorar para você já saber para onde direcionar os seus estudos e o último bônus aqui se inscrevendo nessa turma é o replay de mentorias e lives da teacher blog no instagram salvos na plataforma edap então assim na plataforma a gente tem na verdade a gente tem vários conteúdos extras ali e quando você se inscreve você acessa a plataforma e ali vai ter todo um acervo desses conteúdos para você explorar e de novo é tudo pensando para turbinar o seu aprendizado acreditamos tanto no método do TAC 2.0 que oferecemos 14 dias de garantia incondicional tá então você vai poder fazer quatro aulas ao vivo duas aulas de teste de nivelamento duas aulas de conversação você vai ter acesso à plataforma e você vai ver como é por dentro e então decidir se o curso é para você se você não gostar do curso devolvemos 100% do seu dinheiro sem burocracia tá bom como é que funcionam os cancelamentos após o período de garantia então ao se inscrever no método TAC 2.0 você vai estar embarcando em uma jornada incrível rumo a fluência em inglês para garantir que essa jornada seja proveitosa para todos a gente preza pela formação de turmas engajadas e comprometidas cada vaga é cuidadosamente planejada para garantir um acompanhamento individualizado e uma experiência de aprendizado completa por isso que ao se matricular você estará assumindo um compromisso consigo mesmo e com seus colegas de turma para garantir essa sustentabilidade da turma e um aprendizado efetivo temos uma política de cancelamento transparente caso necessite cancelar sua inscrição após o período de garantia então após todo esse período de teste de quatro aulas conhecer as turmas os professores e todo o sistema como é que funciona se após esse período de 14 dias você gostaria de cancelar haverá uma taxa de 50% sobre o valor dos meses restantes do módulo acreditamos que essa política incentiva a dedicação e aprendizado e contribui para a construção de um ambiente de estudo mais focado e mais produtivo que é o que você precisa é foco e produtividade para alcançar seus objetivos mas não esqueça que você tem 14 dias para experimentar o curso e se por qualquer motivo você não se sentir satisfeito a gente devolve sempre sendo seu investimento sem fazer perguntas então imagine quanto você estaria disposto a investir para ter a liberdade de se comunicar em inglês fluentemente abrir portas para novas oportunidades e realizar seus sonhos na Irlanda Bom pessoal vocês moram na Irlanda você sabe provavelmente vocês já pesquisaram valores e você sabe que o valor médio de um curso presencial na Irlanda chega a ser 1500 por semestre só que qual que é a grande sacada a grande questão quando você vai nesses cursos gerais de inglês geral da Irlanda primeiro que não é um ensino direcionalizado porque você precisa do dia a dia é um ensino geral segundo que naquela escola você vai ter provavelmente outras nacionalidades o que é bom por um lado que você vai fazer amigos estrangeiros mas se você quer realmente aprender inglês a maneira que se ensina um brasileiro é diferente da maneira que se ensina um chinês por exemplo a blog já trabalhou com diversas nacionalidades e ela sabe que ensinar brasileiro e qualquer nacionalidade é uma particularidade você precisa adaptar o seu jeito de ensinar então aqui você tem um ensino que não só foca no dia a dia nas necessidades que você precisa para a sobrevivência geral na Irlanda mas também que é pensado e projetado para brasileiros e o outro ponto é que geralmente um curso presencial na Irlanda são várias horas na semana quem aqui que tem várias horas na semana ou várias horas por dia para dedicar para o inglês a gente sabe que vocês não têm que você tem uma agenda cheia lotada de compromissos trabalho família vida social então a gente pensou não só um curso voltado para brasileiros mas também para se encaixar na sua rotina e estilo de vida bom qual é o investimento para se tornar aluno do CT Blá Blá English e o método TAC e ganhar todos os bônus citados bom então agora vamos falar sobre os planos do método TAC 2.0 então assim a gente tem planos de compromisso trimestral planos para compromisso semestral e planos para compromisso anual todos os planos são para pagamentos mensais porém você assume diferentes períodos de compromisso trimestral semestral anual como a gente já citou os nossos módulos tem duração de 6 meses então como vai funcionar com o plano trimestral por exemplo com o plano trimestral após o período de 3 meses é feita a renovação para que você conclua o módulo de 6 meses a menos que você durante esses 3 primeiros meses iniciais não sinalize e fale eu não quero renovar aí o seu compromisso o seu contrato termine termina após os 3 meses mesmo você não concluindo o módulo para os planos semestrais aí você já está adquirindo o módulo inteiro então você já está assumindo o compromisso e dizendo eu vou estudar todo esse módulo após o período de garantia é claro né lembrando sempre tem uns 14 dias de garantia mas após os 14 dias você está dizendo eu vou estudar todos os 6 meses e o plano anual você está assumindo o compromisso basicamente de 2 módulos o que você está fazendo é comprando 2 módulos então você já está dizendo eu vou estudar os próximos 2 módulos e é claro que qual é a vantagem desses planos quanto maior o seu compromisso mais barato o plano vai ficar para pagamento mensal mas reforço que todos os planos são para pagamento mensal então vamos dar uma olhada nos planos então aqui temos os valores o plano trimestral ele fica no valor de 167 euros por mês o plano semestral ele fica no valor de 107 euros por mês que é um desconto de 36% então do plano trimestral para o semestral desconto de 36% e no plano anual a mensalidade fica por apenas 97 euros por mês que é um desconto de 42% em relação ao plano trimestral agora vamos mostrar os valores em real para o plano trimestral a mensalidade é de 1.002 reais para o plano semestral a mensalidade é de 642 reais para o plano anual a mensalidade fica em 582 reais lembrando que o plano semestral tem 36% de desconto em relação ao trimestral e o plano anual tem um desconto de 42% em relação ao trimestral pessoal links de pagamento enviados nos grupos enviados nos comentários lembrando que as vagas são limitadas a gente tem essa condição especial para os primeiros inscritos então não perca tempo vá agora ali se inscreva e você com certeza será muito bem-vindo a nossa turma de bilingües diferente dos cursos de aulas gravadas que você encontra aqui na internet esse curso é um curso de conversação e por isso nossas vagas são limitadas porque a gente precisa dar essa atenção que você precisa para afinar pronúncia para conversar com confiança e para te desafiar então guys realmente agora sua chance de tirar o inglês do papel e botar na sua próxima conversação aí na Irlanda então guys lembrando que você vai ter duas aulas ao vivo por semana com o professor via zoom né duas aulas de conversação com professores experientes por semana você vai preparar para suas aulas com nossa plataforma e você aprender tudo que você precisa para suas conversas no seu ritmo com nossa plataforma você vai ter professores nativos e brasileiros então você vai aprender com professores que entendem seus desafios e te motivam a alcançar a fluência a gente conta com grupos reduzidos com no máximo sete pessoas então você vai receber atenção individualizada em turmas pequenas e interativas a gente tem avaliações do nível com feedback personalizado e você vai identificar seus pontos fortes e áreas de melhoria com feedback dos nossos professores e certificado de graduação para cada módulo do curso a gente tem mentoria em grupo mensal então você vai participar de mentorias exclusivas comigo e os outros professores e também convidados especiais você vai receber feedback personalizado e dicas com orientações personalizadas para turbinar seu aprendizado você vai ter acesso de todas as lives que eu faço no Instagram disponível na plataforma então para quem já assistiu uma live minha você talvez já sabe que nossas lives no Instagram só ficam disponíveis para uma semana mas todas as lives vão para sua plataforma e você tem garantia de 14 dias então experimente o curso sem risco se não gostar devolvemos seu dinheiro então chegou a hora de você tomar essa decisão a gente está fazendo nossa parte com o Metro cuidadosamente projetado para suas necessidades e desejos mas somente você pode tomar essa decisão você precisa fazer uma escolha para ser o futuro tá bom? E lembrando né pessoal as vagas são limitadas a procura é grande então assim não perca tempo clique no link abaixo e garanta sua vaga na próxima turma essa é sua chance de transformar sua vida na Irlanda junte-se a nós e comece a falar inglês com naturalidade e confiança né Bló? Isso aí isso é chance de mudar sua vida ainda em 2024 então aproveite essa oportunidade para dar o primeiro passo com a fluência sozinho podemos ir mais rápido mas juntos vamos mais longe estamos esperando você na sala de aula muito obrigada por estar aqui conosco até o final da aula um grande prazer estar compartilhando nosso curso e nossa metodologia com você eu tenho certeza que você vai adorar então estamos esperando você na sala de aula obrigado pessoal te esperamos na sala de aula obrigado Rodrigo obrigado galera até a próxima hora até a próxima